Música Música No dia 25 de agosto de 1974, por volta das 10 horas e 7 minutos da noite, o Sistema de Defesa Aérea dos Estados Unidos registrou um objeto no radar sobrevoando o Golfo do México em direção à cidade de Corpus Christi, no Texas. O objeto estava viajando a cerca de 4 mil quilômetros por hora a uma altitude de 22.800 metros. A princípio, os militares pensaram se tratar de um meteoro, porém, o padrão de voo do objeto era diferente de um meteoro. O alvo no radar vinha perdendo altitude em degraus, ou seja, descia um pouco e seguia em linha reta por um tempo naquela altitude, em seguida descia mais um pouco e seguia por mais algum tempo na nova altitude. Diferente do comportamento esperado de um meteoro, que perde altitude direto, formando o que podemos comparar com um arco suave. Devido à grande velocidade do objeto, o Sistema de Defesa Norte-Americano não tinha tempo para enviar caças a fim de interceptar o objeto intruso. Então, ficaram observando seu comportamento. De repente, o objeto fez uma curva e reduziu sua velocidade para cerca de 3.000 km por hora, entrando então no espaço aéreo mexicano. Naquela mesma área, uma pequena aeronave que havia partido da cidade de El Paso, nos Estados Unidos, e estava já em território mexicano, voava em rota de colisão com o OVNI. Aparentemente, nem o avião e nem o OVNI conseguiram se ver e evitar a colisão que acabou gerando a queda das duas naves. Os militares americanos que continuavam observando o OVNI perderam o sinal dele logo acima da cidade de Coyami, no estado de Chihuahua, no México. Ainda monitorando o caso, os Estados Unidos interceptaram mensagens de rádio das autoridades mexicanas que informaram a queda de um avião naquela região. No início da manhã do dia 26 de agosto, uma equipe de resgate mexicana foi enviada para tentar encontrar sobreviventes e recuperar os destroços do avião. Por volta das 10h35 da manhã, as equipes encontraram os destroços da aeronave e quase ao mesmo tempo, uma segunda equipe encontrou uma segunda zona de destroços, aparentemente de uma segunda aeronave. Nesse momento, as comunicações via rádio foram suspensas pelas autoridades mexicanas, o que intrigou os americanos, que estavam acompanhando todo o caso à distância. Os americanos chegaram a oferecer ajuda, que foi recusada pelo governo mexicano. Os americanos continuaram acompanhando o trabalho dos militares mexicanos através de seu departamento de inteligência, chegando a interceptar um relatório mexicano, que informava a queda de um avião e também de um disco prateado, que parecia ser feito de aço polido. A nave não possuía janelas, portas, marcações, logos, desenhos e nem nada. Dentro da nave, que estava parcialmente danificada, não havia corpos ou tripulantes. A nave possuía cerca de 5 metros de diâmetro e suas paredes tinham uma espessura de 1 metro e meio. Os militares mexicanos colocaram a nave em um caminhão e partiram em comboio pela estrada, se afastando do local do incidente. De repente, o comboio parou e, através de fotografias de satélites, os americanos conseguiram ver que todos os militares mexicanos do comboio estavam mortos. A maioria permanecia ainda dentro dos caminhões. Então, os militares americanos invadiram o território mexicano e foram até o local do comboio com helicópteros Sea Stallion. Vestindo trajes de proteção, eles prenderam a nave com cabos e transportaram até os Estados Unidos. Os americanos suspeitaram de que os militares mexicanos haviam sido expostos a algum tipo de agente biológico extraterrestre como um vírus, bactéria ou qualquer outra coisa desse tipo, o que acabou causando a morte deles. Para evitar problemas maiores e apagar todas as evidências do que havia acontecido ali, eles instalaram explosivos no comboio e incendiaram os corpos dos militares mexicanos. O caso que foi divulgado no livro Roswell do México pelos ufólogos Noé Torres e Rubem Uriarte conta que não se sabe o que aconteceu com o disco depois daquilo, mas é provável que tenha sido levado para a base americana Wright-Patterson, mas não se descarta que possa ter sido enviado também para um outro lugar dos Estados Unidos. A suspeita da investigação é de que a nave era uma espécie de drone, ou seja, um artefato voador não tripulado que tinha talvez como objetivo estudar a terra. Moradores da cidade de Koyami afirmam que o incidente é real e este caso chegou a ser noticiado em um jornal local chamado El Heraldo de Chihuahua, datado do dia 27 de outubro de 1974. Neste caso, vários aspectos chamam a atenção. Primeiro, que os americanos foram capazes de invadir o território de outro país apenas para poder recuperar a nave possivelmente alienígena. Não temos como saber se este artefato era na verdade dos Estados Unidos e talvez eles não queriam que os mexicanos tomassem conhecimento de sua tecnologia. Também pode ser que o artefato era mesmo o alienígena e os americanos simplesmente queriam para si. Mas com certeza, para que os militares americanos tivessem tomado tal ação, se tratava de algo extremamente importante e valioso. Vale lembrar que tudo aconteceu bem próximo da fronteira, então é válido que rapidamente os americanos conseguiriam entrar em território mexicano, pegar o que queriam e ir embora antes que qualquer um percebesse. E ao pensar no porquê o governo mexicano simplesmente não disse nada ou fez nada em relação à invasão de território, Podemos analisar o fato de que os militares mexicanos cortaram as comunicações por rádio, justamente porque queriam manter aquilo em segredo e sabiam que através dos rádios poderiam acabar sendo ouvidos. Os mexicanos não teriam como reivindicar algo que eles não poderiam dizer o que era, Afinal, reclamar do roubo desta nave alienígena implicaria automaticamente em ter que dizer a verdade sobre a visita de extraterrestres ao planeta Terra. Então, por isso, talvez os mexicanos simplesmente tenham sido obrigados a aceitar tudo pacificamente. Outro fato interessante é em relação à nave ser encontrada sem corpos ou tripulantes. É estranho que nenhuma das partes tenha imaginado que talvez os seres que estavam pilotando aquela nave tenham saído dela e se escondido, justamente para não serem capturados pelos militares. Talvez um ser tenha sobrevivido e tirado os corpos dos demais ou ainda destruído os corpos de seus companheiros. Podemos acrescentar ainda a possibilidade de que algum mecanismo de defesa da nave alienígena destrua os corpos dos tripulantes para evitar que eles sejam capturados. Mas caso a nave fosse sim tripulada e estes seres tenham sobrevivido, não podemos descartar a possibilidade de estes seres tenham atacado o comboio a fim de poderem recuperar sua nave e tentar, talvez, voltar para casa. Ainda assim, a alegação de que tenha sido um agente biológico alienígena também faz sentido, tendo em vista que os americanos, mais acostumados com esse tipo de incidente, foram precavidos e, ao ir no local para pegar a nave, estavam vestindo roupas de proteção. Também não podemos descartar a possibilidade de que o comboio tenha sido assassinado por drones ou militares americanos para que estes pudessem saquear a nave recuperada pelos mexicanos. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal. Vire membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram. Não esqueça de se inscrever no canal.